Oi foqueiros, o ídolo mostrou mais uma conquista, quer dizer, duas conquistas. Ele mostrou o seu novo carro, e pense em um carrão, vai caber todo mundo gente. Vai ficar aquela briga, quem vai no fundo, quem vai na frente, assim espero. Olha só esse carro, o ídolo ficou passado de tão lindo que é. Imagine, passada, eu amei. E vocês? Deixem nos comentários, hein? Não basta só o carro, e olha só o que ele comprou. Um jet, gente. Agora que vai ser adrenalina. Da última vez que eles viajaram, alugaram e foi o maior, e agora não tem mais desculpa, né? Olha só essa nave, passada. Curiosos e ansiosos pra esse passeio? Confira o vídeo e assista até o final. E deixe seu comentário, hein? Choc, indica foca. Está começando mais um vídeo. Minha gente, tô indo agora. Junto com o meu nenencinho aqui, mostrar pra vocês. Nossa nova conquista. Eu ia fazer um feed, mas eu tô toda desarrumada, a corra tá toda bagunçada. Tô com a camisa de uma coisa, a calça de outra, o boné de outra, a chinela de outra. Tô indo. Vou mostrar o carro novo aqui nos stories mesmo pra vocês. Mas, meu Deus, que carro. Que carro. O carro tá mais famoso que o carro deram entrevista do carro. Tá na G1. Sem nem saber, o carro tá no G1, tá no C1, tá no C1. Tô indo buscar o carro. Vai descer do caminhão. Todo aquele babado. Mais um. Obrigado, meu Deus. Depois do carro, vamos mostrar a nossa primeira conquista aquática, que agora não é uma mulher mais só do terra. É uma mulher mais de água. Vai ser. É uma piada, menina. É uma piranga. A do cagado, conta, conta. Porque a gente não nasceu pra ser só um cagado, a gente quer ser uma tartaruga. Marítima. Olha aqui, mais uma conquista nossa. É nóis. Um jet, minha gente. Olha ela que brincava nas lama, de balsas. E na próxima, uma lancha. Escolha um passarinho. Passarinho que a senhora quer ser quando o veículo for aéreo. Eu quero ser uma Fênix, né? Uma fênix. Fênix é um passarinho, é? É. Ou é um passarinho imaginado? Não. Não, a Fênix existe. Existe? Existe? Eu nunca vi. Existe, de verdade. Vou ver aqui ser uma Fênix. E compramos um jet, e compramos um carro. E eu vou mostrar pra vocês o carro, depois o jet. E depois eu vou pras reuniões. Tá chegando as festas, tá chegando batizado, tá chegando tudo. E eu tenho que pras reuniões pra ficar devendo o povo. Porque nós gostamos de dever. Né? Nós compramos as coisas pra ficar devendo. Tô brincando, viu? Mais nada não. Tô chique agora. Agora é hora de quem assistiu a minha derrota e as minhas reclamações. Eu assisti, eu debochando. E eu nas minhas conquistas. Não é, menino? Vai assistir mamãe pagando fantasia do halloufunk de todos os filhos. Quem era ela? Eu fui na onda desse baitola aqui dizendo que tem Fênix. Aí não tem não, gente. Fênix não. Só no mundo mitológico. Mas sou eu aqui na vida real. É um fogo da molesta. É um pássaro de fogo. Eu tenho um fogo do que canto. Então sou eu mesma. É eu todinha. Mulher mais é esse, né? O significado da Fênix dela. É, um pássaro do fogo. Ela se esquenta na temperatura alta. Então, eu me esquento da temperatura do meu rato. Já virou chegando. Aí já mandaram interfonar. Tá tocando já. Tem condição não, meu gente. Não tem condição. Alô? Alô? Bom dia. Pode deixar subir. Tchau, amor. Viram os carros chegando. Ouviram os stories, né? Que eles são atentos. Ah, tão subindo. Abre pra me colocar ele aqui, Ero. Nesse sofá. Abre pra me colocar esse delicioso. Esse gostoso. Esse malaviloso. Esse meu amorzão. Meu deliciosão. Tô indo em casa. Decidindo dar uma outra roupa. Me agendar pelo menos. Ficar um pouquinho mais. Mais ajeitado. E já tem gente lá em casa. Que eles mandam mensagem pra mim. Assim, manda a senha da porta. Que eu troquei, né? Esses dias vazia a senha aqui. Aí não aparece lá em casa ontem. Não aparece hoje. Aí chega agora. Vinte minutos atrás. Manda a senha. Que eu tô aqui. Pra mim entrar. Fica de jeito nenhum. Espera na recepção. Acabar é não, minha linda. Que coisa mais gostosa. Gente, como vocês apareceram cedo. Desde ontem. O Léo tá rico. Era só um cochilo. Tá acordando em uma hora. Foi só uns alarmezinhos no camarão. Foi, né? Só uns alarmes. Foi. E hoje eu fui botar meus filhos. Quem acredita nisso? Ó, atrasa aí. Quem acredita nessa destana? Atrasa por causa dela aí. Por causa de mim. Tudo é por causa de mim. Daqui dois dias eles falam. O que aconteceu. É. Que engraçinha. Que tchuninho lindo. Olha, Leandro, pra vocês julgando já. Para de ser cínicos, né, filho? Mentira. Julga eles. Julga. Eu acredito em tudo. Mulher, a gente tava lá. Arrancou o Brail, Brail. É outra mulher. Isso aí foi. O Brail chegou. O Brail, Brail. Se eu coloquei, como é que arrancou? Padim tocou de roupa. Tá bonita a roupa de Padim? É. Tu gostou da roupa? Tu gostou? Gostou? Vocês vão ver o carro, mas mamãe? Eu também, né? Já tô preparando. Vamos simbora, né? Bora, né? Bora? Tu não tava lá agora. Que bom, menina que ele não gosta desse chupeta, não. Vamos simbora? Vamos simbora? Vamos? Bora, cadeirinho, Sérgio. Ai, que delicioso. Minha gente, vamos passar logo aqui no JET, né? Pra depois não ir pro carro e depois não ir buscar as crianças. É. Porque o dia passa ligeiro. Eu fui deixar eles nesse estando. Daqui a pouco tinha hora de buscar. Não é, neném? E venha dividir o preço comigo e não ficar com o menino só, não. Viu, meu lindo? É braço com força. Eu pego não, amor. É seguro. Agora é meu. Olha o cartão aí, né? Todo mundo tem que me ajudar. Todo mundo tem que me ajudar. Não é esse neném. Eu amo esse neném, amo neném. É o meu, né? E eu procurando o meu bolso. A gente não teve junto? Vamos cuidar juntos. A gente não teve a onda. Viu com a minha cara? Vem, vem. Ah, sim. Tá, carinha. Vem, neninho, vem. Vem, meu pai. Xixi, neném. Quer ir pra ele? Aqui, ó. Que é não, né? Ei. Vem, ximininho. É gastura, né? Vem, ximininho. 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 Vocês estão prontos por esse momento? Meu Deus, gente. Não, eu não quero saber. Eu não gosto de andar, não. Eu gosto de ver vocês andando. Esse encosto aí, você sabe? Esse encosto aí é pra você não ser injetado fora. Ele vai de zero a cinco em três segundos e mesmo. Nem tenho certeza. A ideia é que ele já tá andando daquele jeito, né? Eu não vou, tu sabe, né? Tu vai só. Tem som ou não? Eu fico olhando. Como é que tá aí no YouTube pra ver o som dele? Bota aí no meu celular. Meu Deus. Deixa de choro, eu já vou lhe pegar. Eu tô escondendo aqui os coletes, ó. Ah, tô vendo tua roupa também, ó. Deixa de choro, eu já lhe pego. Eu não tô dizendo pra você que eu já lhe pego. Olha, ó, pra tu usar quando for andar, mas papai. Cabe nele, não cabe? Pra provar. Que coisa linda, gente. Ah, tô aqui provando o meu. Tem que pegar os das crias também, porque vai um por vez. Aí pega uns dois, três pras crias e dá pra ir revezando. Gente, tem que comprar os coletes, eu tô aqui na dúvida. Isso aqui é verde ou é azul? Me ajuda. Isso é verde, azul é aquele ali. Acho que é verde e água. Isso é azul, acho que isso é verde e água. Me ajuda aí, gente. Pra quem não viu, a casa de Camila, minha gente, isso aqui é o quarto dela, né? Na casa que ela deu a mãe dela, que eu dei ela, ela deu a mãe dela, porque ela vai morar comigo, né? Que é o banheiro dela, aqui a gente já comprou panela, já comprou tudo. Daqui pra semana que vem a casa vai estar toda montada, toda prontinha. Foi, foi. Deixa eu fechar aqui, deixa eu mostrar o resto da casa pra vocês. Pra quem não viu, né? Pra quem viu, já cansou de ver aqui. Aí tem outro quarto aqui. Esse quarto aqui é de visita. Todo montadinho também, ó. Coisa linda. O ar-condicionado, o banheiro todo prontinho. Deixa eu apagar aqui, ó. E aqui tem o quarto da Francesca. Esse aqui é o quê? O banheiro do povo. Esse aqui é sensoresta, Luiz? E aqui tá o quarto da Francesca. Quarto da mãe da Camila, minha gente, ó. Coisa linda. Quem é esse neném que tá aí no baixo do povo? Quem é esse neném? Já vou! E aqui é o banheiro da Francesca. Ela tá me aperreando porque o homem quer ir embora. Eu quero mostrar a casa e eu quero fazer uma coisa por vez. Ó. A cozinha aqui que eu já mostrei a vocês como é que tá ficando. Geladeira, mesa. Tudo bem direitinho, ó. Chegou a televisão aqui agora. E agora vamos ver o meu carro. Que eu comprei um carro novo. Seu carro que tá aí pra resolver coisa da casa, da tua casa. Toda que eu vou falar agora que vai ter do lado da tua casa. Não, vai estragar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora olhar o carro de Padim, bora. Carro novo de Padim. Meu Deus. Chega. Isso aqui tu vai ver o carrinho que tu vai andar agora. O carro. Já vai nele, né? Vai, pode. É, nós já vai nele, né? Minhas crias já foram liberadas, mandaram mensagem. Pode. Nós já vai no carro, já. Fiquei sabendo que... O que é que tu quer ver, meu carro, hein? Olha o carro, olha o carro. A chave do meu bebezinho novo. Coisa linda, menina. Coisa linda. Abre, seu Zé, que eu quero ver, seu Zé. Eita. 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 Agora é isso. Se eu compro o carro, nem andar de carro eu sei. Mas eu tô comprando porque é chique comprar e tem que caber mais gente. Mas eu não sei andar de carro ainda. E não tenho vontade ainda não, meu chico. Porque se eu tivesse ajudado, ele não ensinava. Cadê a placa? Não tem, né, meu lindo? Eu fico nervoso. Quem ama carro tá aqui, viu? Quanto não dá? Oito. Nós vamos colocar quinze, né? Dentro. Assim, no de cinco nós já botava dez. Meu Deus. Gente, eu arrasei, né? Nessa compra. Olha essa rota do tamanho. Meu Deus. É isso.